Olá amigos e amigas da Positividade, como você está? Estás bem protegido aí? Então, que legal hein? Hoje vamos fazer mais um vídeo, dessa vez eu vou estar mexendo no meu ventilador fotovoltaico Pois é, você lembra quando eu fiz um ventilador solar? Eu desmontei ele aqui e a gente vai fazer um reajuste, substituindo a principal força aqui que é o ventilador Vou descartar esse aqui, vou guardar e vou estar fazendo aqui a colocação desse motor, desse ventilador aqui Que funciona com 12 volts, com a energia solar Então, olha só, esse ventilador aqui eu consegui na feira de peixinhos E consegui comprar por 20 reais, achei um pouco caro para ter um equipamento já usado e bem surrado Aqui, olha só como ele é Isso aqui é um ventilador de carro, não é? E eu estava querendo muito comprar um desse aqui Aí você pode dizer, ah, porque você não comprou um novo? Pois é gente, se a gente, tudo que a gente vê e precisar a gente vai comprar A gente vai entrar aí em um mundo que vai ser um caos, não é? Temos que reciclar também e além do mais economizar Se você puder economizar, você economiza Esses motores aqui de 12 volts, eles são muito duráveis E aí, podem ser ligados diretamente na energia solar No seu painel aqui de 12 volts, você pode utilizar esse ventiladorzinho aqui E aí, vamos ao nosso trabalho? Vamos agora começar a fazer a montagem Vou colocar ele aqui nessa base Que é a base de um ventilador tradicional E depois vou estar colocando, vou colocar ele nesse suporte aqui Eu agradeço a você aí que está inscrito no nosso canal E você ainda que não se inscreveu, se inscreve aí que eu vou ficar muito feliz E dá o teu like que isso é muito importante Para eu saber se você está gostando dos vídeos que estão acontecendo aqui no canal Os teus comentários ajudam muito, tá bom? Você pode postar aí sobre o que você quer ver aqui no canal Beleza? Dá aí o canal Eu sou o Gutenberg da Estimento, mas pode me chamar de Guto Rasta Se abaixe, menino, que lá vem uma pedrada E a gente vai começar agora as nossas experiências Vamos tentar fazer um ventilador, porque o calor aqui está Mais ou menos, mais ou menos Muito bem Eu tenho aqui a base do ventilador Só simplesmente cortei o fio aqui Teria o motor do ventilador de 220 E agora eu fiquei com a principal base dele aqui Toda a parte de ajustável está funcionando tudo certinho E vou transplotar esse motor aqui Primeiro eu vou olhar direitinho Para ver como é que eu solto esse motor Vou tentar puxar a hélice aqui para ver se ela sai fácil Opa, parece que está saindo Muito fácil A hélice já saiu, isso já é meu caminho andado Aqui eu devo acoplar o motor Procurar a melhor posição para fixar o motor Procurar a melhor posição para fixar o motor Uma graxa Uma graxa Que como ele foi comprado na feira Dessas feiras de coisas velhas Olha, tem muita coisa aqui Pode ter levado água E aí também fazer uma Aproveita para dar uma higienização Colocar um pouco de álcool Pode ser que tenha passado alguns bichos aqui Isso aqui é para você receber um vento fresco Eita, vento fresco Eita, me soltou aqui Pelo menos a gente vê como é que funciona o motor lá dentro Soltar esse Esse engenho aqui Que faz o motor girar Eu não vou deixar o meu motor girando Porque isso gasta muita energia Olha só Se você quiser comprar um motor desse Aí na internet Eu vou passar a referência agora Ao modelo Para você agora Você vai ver de pertinho Como é o motor que eles utilizam aqui dentro Olha só É um motor Ele é aberto aqui É um motor Um pouco pesadinho Sabe? Eu compararia esse motor aqui Como um motor de máquina de Máquina de lavar O mesmo peso Só que o de máquina de lavar Liga com 220 Esse aqui liga com 12 volts E aí, olha só Ele tem um engenho Ele tem um engenho aqui Que funciona para você Tanto Usar o ventilador girando Para um lado e para o outro Ou como ele parado Ele tem essa alavanca aqui Está vendo? E eu não vou usar Eu vou deixar ele destravado Mas também não vou mexer no engenho Apesar de que o engenho Não vai me ajudar em nada Se eu puder Se eu conseguir tirar fácil Eu vou tirar o Rapidinho daqui Mas ele está funcionando Com o motor aqui dentro E vou colocar uma graxinha Esse motor aqui Você pode encontrar na internet Eu acho que mais ou menos Por uns Por mais ou menos Deve ser um motor desse Deveria ser uns 30 reais Mas com certeza Deve ser mais caro Aí se você não quiser Você compra já O ventilador De carro E esse aqui Olha só Está vendo? Como ele está bem surradinho Em ferro jale Eu não vou usar isso aqui Eu vou descartar Vou guardar Fazer alguma coisa Alguma arte com isso aqui Mas a hélice dele É É grande Está vendo? E assim Essa aqui é uma hélice De motor de geladeira De freezer Refrigerador de freezer Eu comprei em uma casa De energia Ou De coisa de refrigeração Equipamento de refrigeração Peças E coloquei aqui E coloquei aqui Um ribite Aqui dentro Para ficar ainda mais Mais ou menos Na medida disso aqui Só que esse ventilador aqui Ele se eu aumentar um hélice Colocar maior Ele já desbalanceia Ele não aguenta Então Ele estava provisório aqui Eu vou utilizar para outra coisa Inclusive esse ventilador aqui Ele é Gerador Pode ser Usado como Fonte Gerador eólico Agora vamos testar Para ver se esse motor Ele gera alguma energia Vou pegar uma rampa da LED Prontinho Essa fita LED aqui E eu vou Usar esse último Esse último LED Para ver Se esse motor De ventilador Ele gera alguma energia Hoje eu vou fazer esse vídeo Em duas partes Para não ficar muito longo Porque os meus vídeos Eles tem ficado Normalmente muito longos Olha Olha Estou puxando aqui Está saindo muito fácil Olha como é Olha só Que legal Saiu aqui Esse aqui Eu não vou usar Pelo menos Ele não fica Gastando resistência Com esse Vou usar apenas O motor Agora Livre Outras pessoas Que quiserem Ele tem um outro lado Que é rosqueado Eu vou colocar aqui Vou ver se eu consigo Segurar aqui Para ligar Vamos ver Se esse LED Aqui ele acende Quando eu girar O motor Só não sei Como é Que eu vou Se desfigurar Preciso Desocupar a mão Para poder girar O motor Olha só Está acendendo Está vendo Um LED forte Está acendendo Girando Estou com a mão Em cima da luz Mas mesmo assim Ela ainda está Visível Deixa eu botar Mais para cá O fio Então Já sabe Que ele também Pode ser Usado Como gerador E cada LED Aqui Para acender Pelo menos Uns 3V Ele precisa 3 Cada LED Desse Precisa De 3 A 2V E meio E a amperagem Boa Para fazer Gerador Eólico Isso aqui Também É muito bom Motor Muito legal Aqui Que eu encontrei Mas você Também pode Comprar Na loja Bom Aparentemente Ele não Levou água Eu não vou Lubrificar ele Agora Porque eu estou Sem o lubrificante Aqui Vou deixar Para depois Mas Vou dar Sequência Aí Ao nosso Vídeo Não tem Nenhum Lubrificante Aqui Eu não vou Colocar Qualquer Óleo Não Se você Ligar Esse motorzinho Direto Nos painéis Solares Eles vão Acender Fácil Fácil Bom Já que eu Consegui Desmontar Ainda mais O motor Vou tentar Acoplar Ele aqui Nossa Peça Esse Ajusta Bem Esse Ajusta Bem Aqui Só que Não tenho Onde Prender Eu tenho Que Vem O motor Já dá Para ficar Normalmente Talvez Precisa De Ligando De um lado Ao outro Uma fita Para dar Uma pressão Aqui Ligando Desse lado Para isso Bom Então Vamos lá Fazer Fazer A peça Que vai Segurar O motor Vou Tecando Aqui Um Pedaço De cobre Esse Tubo de cobre De 3 oitavas Eu vou Eu vou Bater Ele ali Para ele Ficar Todo Achatadinho Vou Furar E vou Fazer Uma peça Com a mão Mesmo Artesanal Vou Fazer Um furo No meio Que é Para o O Eixo Do motor Não Ficar Batendo E quando Estiver Pronto A gente Continua Fazer Fazer Ligando A Vamos lá. 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 Vamos lá.